MÚSICA 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 E você não sabe do meu pensamento que alguém deixou a arrim se sentou mal E não sei se já seja Chora trabalhar Sinto igual Eu não Shinto Mano Entre o retorno de Saturno e o céu Busco uma resposta que acalme o meu coração Lá amanhã não sei o que posso esperar 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 Cara, vamos tocar uma canção agora, uma música nova, chama-se Essa Noite Eu espero que vocês gostem, é uma música inédita que a gente tá trabalhando Vamos que vamos, Fábio Brasil, nessa noite Essa noite eu quero viver, como se o mundo fosse acabar E na hora em que o dia nascer, eu quero te encontrar E a gente corre pelas ruas, e a gente foge da polícia E depois ir pra todo mundo, mas um dia a gente passar Eu preciso parar, pra lembrar Rio de Janeiro é pra você Lembrar De dizer Que você É muito importante pra mim Nessa noite eu quero viver, como se o mundo fosse acabar E na hora em que o dia nascer, eu quero te encontrar Pra gente viver E a gente corre pelas ruas, e a gente foge da polícia E depois ir pra todo mundo, mas um dia a gente passar Não preciso parar, não preciso parar Não preciso parar, não preciso parar Atrevo o refrão e cante junto pra gente Rio de Janeiro Lembrar De dizer Vai Que você É muito importante pra mim Eu vou lembrar Pra todo mundo O quanto você O quanto você É importante pra mim Muito bem Muito bem, agora vou pedir o auxílio Ajuda A energia positiva das pessoas que estão aqui Pra que a gente possa dizer às pessoas que a gente ama O quanto a gente ama, antes que seja tarde demais, ok? Então é simples É só dizer O refrão é fácil Fácil de aprender Fácil de dizer Fácil de expressar E eu quero ouvir o Rio de Janeiro cantando junto com a gente É assim Mais alto Mais alto, Rio Eu vou lembrar De dizer Cante pra quem é importante pra você Seu amigo, sua mulher, seu marido, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua família É muito importante pra mim Eu vou lembrar Eu vou lembrar De dizer Que você É muito importante pra mim Eu vou lembrar A todo mundo O quanto você O quanto você É muito importante pra mim Ai, 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 ai É muito importante para mim É muito importante E bem A sempre É muito importante Obrigado.